Todo mundo aqui sonha com lugar ao sol Me diz quem nunca sonhou em ser jogador de futebol Vou te falar a real, sonhar é fácil, meu irmão Vem com o time preparado se tu quer ser campeão Porque pra ser campeão não basta apenas sonhar Tem que ter tempo na quadra pra torcidar, levantar Tem que ter bola na rede pro seu time ganhar Pra chegar na final e avançar, levantar Mas já fico sabendo que não vai ser fácil não Vem defender o seu time, mas venha de coração Somos FJ1, somos jovens de fé Mas também temos talento com uma bola no pé Tá duvidando, ré? Então venha ver qual é que é, já venha com o seu time Pode ser homem ou mulher E não importa, amigo, você ganhar ou perder O importante mesmo é levar Jesus até você Pra você sair daqui com um novo coração Deus acima de tudo, seu time sendo campeão Mas é melhor você treinar e vir preparado Porque digno mesmo é trabalhar todo o seu salário Depois eu vem falar que você não foi avisado Que é só os melhores times, que é só jovem visionário Vem para o uniforme, não importa preto, branco ou azul Vem para o esporte, vem! Vem para a FJ1, vem ser mais campeão Vem para o Jesus do coração Deus acima de tudo, seu time sendo campeão Mas é melhor você acima de tudo, seu time sendo campeão Mas é melhor você treinar e vir preparado Porque digno mesmo é trabalhador do seu salário Depois eu vem falar que você não foi avisado Que é só os melhores times, que é só jovem visionário Vem para o uniforme, seu time sendo campeão Vem para o uniforme, não importa preto, branco ou azul Vem para o esporte, vem! Vem para a FJ1, vem para a FJ1 Vem para o esporte, vem! Vem para a FJ1, vem ser mais campeão Vem para o esporte, vem! Vem pra FJU